Fala pessoal, beleza? Sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita Fazer um vídeo aqui hoje Pra ensinar vocês uma dica Que eu aprendi durante a viagem Na realidade foi isso, foi meio na prática do Somai Connection Aqui os dois carros, na garagem, limpinhos, brilhando Primeiro eu limpei esse Por incrível que pareça, apesar de ter viajado no sedã Acabei de chegar Agora ele tá limpinho, cheiroso Caprichado Já calibrei os pneus na calibragem correta Tirei a calibragem de viagem Já tá na calibragem para o uso do dia a dia Mas esse não é o foco do vídeo Vou mostrar pra vocês A questão do My Connection Fazer um vídeo aqui O que que eu, durante a viagem Consegui Fussando aqui junto com o meu filho Meu filho até teve a sagacidade aqui de encontrar O que que é que eu tava incomodado no som Porque ele tem o Bluetooth Esse é o My Connection com o Bluetooth Tá vendo? Tem um símbolo aqui, ó Bluetooth Então se você tem esse My Connection Com o Bluetooth Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma função Que muitas pessoas devem saber Mas também tem muitas pessoas que não sabem Então o vídeo é válido Tá bom? Já mostro aí pra vocês Pra isso eu vou pegar o celular da minha esposa Porque com esse aqui eu estou filmando E vou pegar o celular da minha esposa Pra ativar o Bluetooth E ativar o Spotify Pra mostrar aqui uma função Que eu queria apresentar pra vocês Beleza? Continue no vídeo aí Então pessoal Voltamos no vídeo aqui, ó Tô conectado no celular da minha esposa Bluetooth Acionado para o celular dela Tá vendo? Bluetooth, áudio Bluetooth E aí o que que eu quero mostrar pra vocês Durante a viagem Eu notei que em algum momento Ficou somente Bluetooth, áudio Como se fosse a entrada Né? O source O source do Bluetooth E aí Não saía disso Não tava apresentando as músicas E eu tava incomodado com isso aí Que eu gosto de ler Ou pelo menos o nome do artista Ou o nome da música Nesse aparelho de som Aí eu fui pro caramba Desliguei O rádio Religuei Desconectei Bluetooth Religuei Bluetooth E nada Só ficava assim Pô, o que aconteceu? Eu não mexi em nada Talvez Será que eu Eu fiquei pensando Será que eu mexei em alguma coisa Que eu desabilitei a função De aparecer o nome da música? E tal E nessa E tal Eu perguntei pro meu filho Meu filho Ah, pode ser pai Porque se você observar Tem uma tecla aqui Número 4 E em cima dela Tá info Uma setinha pulada Esse info Com a setinha pulada Ele passa no display As informações da música Certo? Só que nem isso Ele tava Bluetooth direto Então se eu apertar aqui Ó Ele não vai Ele não passa As informações de música Então eu quero mostrar aqui Pra vocês Como primeiro tirar Esse Bluetooth E áudio Que fica direto aqui O BT De Bluetooth Primeira coisa Mostrar isso Como é que eu saio Dessa tela E depois Como Eu mudo Eu posso ver O álbum Gênero Artista Né Música Inclusive Voltar pra ter Bluetooth E áudio Se eu quiser Então Talvez muitas pessoas Saibam Mas também Muitas pessoas Não saibam Então esse vídeo É pra Falar sobre isso Tá bom? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Tá tocando uma música Aqui Qualquer Coloquei aí Uma playlist Sem direitos Autorais Pra conseguir fazer O vídeo E não ser Penalizado Por isso É Tomar strike Do YouTube Então vamos lá Vou mostrar aqui Pra vocês Você vai fazer o seguinte Nessa tecla De info Número 4 Aqui ó Você vai segurar Apertado Segura De informação None Nenhuma Aí você vai trocando Aqui ó Você vai mudando Aqui ó Álbum Gênero Gênero Nenhuma Nenhuma Música Música Então vai ser Essa música Aqui ó Cloud9 Vai aparecer É pra aparecer Ó lá Cloud9 É o nome da música Que tá Se eu botar Qualquer outra Aqui Sei lá Adventure Já apareceu lá Viu Se for uma música Maior Aparece que se você Segura apertado Ele anda Ele é pra andar Segura 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 Alguns segundos Menude Informação É na realidade É um nome Pequeno Né Então Vamos tentar Um nome Maior Pra ver Se ele corre Aqui na tela Pra vocês Observarem Ó Tá vendo Caut Ou Adventure E não apareceu Tudo Aí tem uma setinha Não tem Aí usa Pô caramba Não sei o que que é Você vai lá E aperta E ele passa Segura um pouquinho Mais segundos Menude Informação Caramba Vamos lá De novo É uma É uma tecla Só pra direita Tá vendo Porque É só seguir a seta Beleza Era isso que eu queria Passar pra vocês Nesse vídeo Então se você Não quiser Somente O nome da música Você pode Saber O nome do artista Menude Informação Trocando aqui Artista Ou aqui também No comando de voz Ó Pra baixo Ó Ó Tô Tô Artista Aqui Música Nenhuma Vai trocando Algo Algo Artista Artista Só trocando aqui Música Nenhuma Então fica essa dica aí Pra quem não sabia Pra quem tem esse som Ou que tá buscando Conhecer o carro Música Tem essa funcionalidade aqui Do bluetooth Beleza Pra trocar de música Posso trocar por aqui Ó Jogando pra cima Ou aqui Aqui Troca Tui Not Asian Vale for Tui 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 Uh Tui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.